Audio Jungle Audio Jungle Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui uma vez mais do blog EletrônicaParaTudo.com Mais um vídeo aí abrindo a caixa, tá lacrado ainda Vocês já viram aí no título do vídeo do que se trata Então eu complemento e falo que é É um multímetro minipa analógico modelo ET3021C Que parece que a último modelo, a letra C indica que é o último modelo da minipa em multímetro analógico Muitos vão dizer que esse aqui é o Proiskit Que foi transformado em minipa, vão dizer que foi outro Enfim, nós sabemos disso que a placa eletrônica geralmente é chinesa E a minipa bota a carenagem dela aqui no Brasil Mas, pelo menos vem com a garantia brasileira E já quero deixar aqui, agora nunca faço isso Mas vou pedir, pra quem já conhece aí o canal EletrônicaParaTodos Já sabe que o nome não é EletrônicaParaMim Então deixa aí um gostei, ou pelo menos se inscreve aqui no canal Pra você acompanhar a regularidade dos vídeos que são postados Que vem desde conserto de no-break até criação de projeto Se você ao longo do tempo aí descobrir que a tua inscrição não valeu a pena Aí você fala, ah vou desinscrever Clica naquele botão vermelho bem aqui, ou melhor aqui embaixo E se desinscreve do canal Mas caso contrário, mantenha-se inscrito Clica no sininho, porque isso aí ajuda o canal a crescer E uma coisa que eu quero dizer aqui pra vocês é Vocês sabiam que muito mais pessoas que não são inscritas nesse canal Assistem nossos vídeos do que aqueles inscritos? Bom, então deixa o teu like aí Deixa o teu gostei, deixa o teu joia Como você queira chamar Deixa teu thumbs up Se assim for o conteúdo Se não deixa pra baixo, explica o porquê Pra que a gente possa continuar dando Seguimento ao trabalho aqui Vamos abrir Tá aí, ó Olha aí, pessoal É, diretor tá francesa azul Multímetro analógico É um Minipa Eu gostava muito dessa marca Agora eu utilizo mais Quer dizer, eu dou muito valor a Minipa ainda Eu tenho um multímetro digital da Minipa aqui Que é o ET1649 Que é maravilhoso Mas, Rodrigo, e pra que tu precisa de um multímetro analógico? Bom, antes da gente mostrar o multímetro Isso aqui é um unboxing, né? Isso aqui é um... Abrindo a caixa Eu, inclusive, falo com vocês Que vocês que assistiram Estão assistindo esse vídeo Comenta aqui embaixo Tipo, desejo uma aula básica Ou uma aula meio termo aí No caso, meio termo não é uma meia boca, não, tá? Interpreta-se meio termo como Uma aula nível médio Sobre multímetro analógico Pra que ganhe uma base Pra que possa trabalhar Porque uma coisa que eu escuto muito é Rodrigo, mas pra falar de eletrônica A gente tem que entender todas essas escalas Esses números Esse aparelho é muito complexo Numa primeira olhada Realmente, um multímetro É um aparelho complexo, né? Não pra você que já é eletrônico Que já trabalha na área Não você que já tem aí Iniciado seu curso técnico Ou sua faculdade Mas pra quem é leigo E começa na nossa área Esse aparelho aqui É um bicho de sete cabeças Com certeza Então se você quer Que além desse vídeo Que é o unboxing desse multímetro A gente faça uma mini aula Mostrando aí a medida de resistência De diodo De capacitância Capacitância não medir com isso, né? Mas medir aí Se o capacitor eletrolítico tá bom Ou se tá ruim É só deixar aqui notado aqui Rodrigo, eu adoraria ter uma aula Pronto Assim eu vejo quantos vão comentar E levo à frente Ou então eu não levo à frente E peço perdão pra aquela minoria Que comentou aqui embaixo Esse é o modelo Mais uma vez falando É T3021C Tem o 3021A B e C Tá? A diferença entre um e outro É pouca São poucas diferenças Mas o seu sei que tem Dois módulos de pé Um pezinho atrás Tanto aqui em cima Pra ter uma inclinação X E o de baixo Uma inclinação Y Vamos dizer assim Ó, instrumento preciso Segura e robusto Ele é projetado conforme norma ISE 61010 É o CAT 2 até 1000 volts E CAT 3 até 500 volts Legal Bacana Conteúdo da caixa Tá aí É um instrumento Que é o multímetro manual E a ponta de prova Nada mais do que isso Nada no verso E aqui Também nada Pelo menos vem aí Ó, a central de atendimento Da Minipa Pra gente poder Falar com ele Se a gente necessitar Abrindo a caixa A gente encontra isso Aquela espuma protetora Vem aí, ó Um manual O que é interessante Um manual em português Parar de ver aqueles chinês da vida Tá Não sou xenofóbico Mas digo pra vocês Que é melhor ler o manual em português Apesar que Ninguém aprende eletrônica Lendo o manual de multímetro Mas é bacana Porque a partir daqui A gente consegue descobrir, ó Impedância de entrada Proteção sobre Contra sobrecarga Tá, e por aí vai Além de bateria Tal Vem essas especificações Que é interessante a gente saber Tá Proteção do circuito O display Isso é interessante, ó Faixa de tensão Pra medir A precisão Tá E falando sobre precisão É muito interessante A gente falar sobre isso Por quê? Porque, pessoal O multímetro analógico Parece menos preciso Do que Os multímetros digitais Aí você pergunta Mas qual é o melhor, Rodrigo? O analógico Ou, por exemplo O digital Independente de marca, né? Porque a gente aqui Tá lidando com o Fluke Que é uma marca excelente Mas A Minimpa também é excelente Mas Não é questão de ter o melhor ou o pior A questão é de ter A junção dos dois A força, né? Porque quanto mais Melhor Então O que eu posso dizer Sobre os analógicos É Mas, Rodrigo Pra que tu tem um analógico Se você já tem um digital Tipo o Fluke Que tá ali? Pessoal É porque tem coisas Que somente o analógico mede Você acredita nisso Que aquele não faz Poxa, Rodrigo Então esse aqui é melhor que aquele Não Mais uma vez eu digo Esse complementa aquele E aquele complementa esse Ah, mas esse aqui é mais difícil Porque, olha Tem um monte de número E tudo mais Parece ser mais difícil Mas uma vez que você entende A escala Não se torna nada difícil Na verdade é até mais fácil Tá entendendo? É que a gente acostumou Em pleno 2021 A geração aí Ah, eu medi Aparece o número aqui Pronto, tá tudo feito Só que agora A resposta Desse multímetro aqui Vai além Da do digital Ele responde muito mais rápido Porque isso aqui é analógico Tá? O digital tem que transformar Uma grandeza elétrica Que é a tensão e corrente Elétrica De analógica Para digital Ou seja Ele tem um conversor AD ali Analógico e digital E que demora um certo período de tempo Já aqui não Isso aqui é como se fosse Um carro carburado E um carro com injeção eletrônica O carro com injeção eletrônica Geralmente você vai lá E quer acelerar rápido Pisa no acelerador Dá um pisão Ele E vai Esse aqui não Esse aqui vai responder na hora Entendeu? Enfim Ah, então esse é melhor Já falei mais uma vez E repito que não Um complementa o outro Por bem O tamanho desse multimeter aqui Não é pequeno não Olha isso Olha aí A direita está falando que é bonito Realmente é um aparelho bonito Olha aí O que eu falei para vocês Minipa do Brasil Minipa do Brasil Vem aqui Com um pezinho E vem aqui com o outro Para ficar a meia altura Tá? Aqui está escrito Battery 9V Bateria de 9V Vai aqui Então a gente deve ter que tirar isso aqui E além disso Ele também vem Com uma coisa que não é nem chave de fenda É um cadeado Abre e fecha aqui Para botar as pilhas Rodrigo Esse multimeter trabalha no total Com quantos volts? Olha aqui Ele acompanha também Isso é bacana Não é a melhor bateria do mundo Mas aqui tem uma de 9V Ah sim E as pontas de prova Que também não é da pior não Mas eu acho Acho não Está aqui As pilhas palito É palito Tá pessoal Quem tem dúvida aí Não é pilha pequena AA É pilha AAA Essa aqui Ele já acompanha Ou seja As pilhas vão vir aqui A bateria vai lá E então trabalha o que? Com 9V Mais 1,5 e 1,5 12V Por essa razão Esse multímetro Consegue ler Um diodo De alta potência De um forno micro-ondas Já esse cara aqui não Porque ele trabalha No máximo No máximo Independente do multímetro Com uma bateria de 9V Que não é capaz De ativar A Ligação ali A dopagem Entre a núdica Todo De um diodo De micro-ondas Então está aqui Bom Esse é o abrindo a caixa De hoje Tá Vou Não vou mostrar detalhes Mas Temos aqui escalas Para que vejam De tensão Contínua DCV Que vai de 2,5V Até 1000V Temos tensão Alternada De 10V Até 1000V O botão de ajuste De zero Que é a regulagem A calibragem do multímetro Temos aqui O regulador Do galvanômetro Do ponteiro Para que se ele não estiver No zero Ali A gente possa regular Esse cara aqui Também mede baterias Tem uma tensão aqui Especial Para bateria Pilha também De 1,5V E 9V Tá bom Ele tem escala De X1 Que também é buzzer Isso é muito bacana Não que a escala X1 Apitando o tempo inteiro Seja bacana Mas ele também tem Teste de continuidade Além disso Ele mede O ganho O beta De transistores Que está aqui O HFE Além de LED Através Dessa escala aqui Transistores do tipo NPN E PNP Emissor Base Coletor É só escolher ali Só selecionar Além de LED Positivo e negativo Anodo e catodo Ok Então temos aqui E a escala que está lá Decibéis Que também é utilizada Para medir a bateria Rodrigo Mas você não falou Sobre decibéis aqui Realmente Ele não mostra na escala Mas talvez Esse multímetro Uma hora Seja capaz de medir Mas aqui O que importa É bateria Que temos ali Good Boa E ruim Que justamente Quando está na escala De 1,5V Temos também aqui A escala de Corrente De coletor Emissor Ok Para transistor Está ali Que também equivale A escala De microampere E miliampere Para tensão DC Temos aqui A escala de ganho De transistor Que é o HFE Ok Corrente de coletor Dividido por corrente de base Isso é interessante Já mostra até a fórmula Aqui para a gente Como descobriu Como descobriu o HFE Corrente de coletor Dividido por corrente De base Beleza Além disso Temos Atenção Aqui A outra escala De volts E de ohms A escala ohmica Então pessoal Está tudo aí Um multímetro Rodrigo é emborrachado Não vou falar que é uma borracha não Mas é quase Tá É meio durinho Mas plástico não é Esse aqui é plástico Esse aqui não Esse aqui é um material Olha aqui Está uma pontinha aqui Mais maleável Tá Basicamente isso Pontas de provas Interessantes Não é a mais vagabunda Que geralmente vem com esses multímetros analógicos E é isso Pessoal Temos aqui os terminais Ponta vermelha Ponta preta Isso aqui é interessante Para só dar um review aqui para vocês Ele parado lá na mesa Olha a diferença dele para o digital Olha o tamanho Dá para ver né E olha Eu consigo movimentar O borne Facilmente aqui A escala de seleção Movimenta-se fácil Isso é muito bacana Por que? Mostrando para vocês aqui Um outro analógico que nós temos É um outro Minipa O ET-2022 Esse cara aqui é um irmão desse Bem inferior Vamos dizer assim Tá E Ele só fica em pé Porque eu criei uma gambiarra aqui De botar cola quente E botar esse suporte Ferro de solda atrás Porque ele só ficava deitado Tá E vejam O tamanho realmente é diferente E ó Essa escala aqui ó Eu vou pegar ó Ele já está com bateria Tá E vocês querem ver como está Com bateria Eu vou botar aqui na escala de X1 E vou tocar as pontas de prova Veja você Ó como ele é Ele é Ó Ó Ó O ponteiro deflexiona Porque eu botei na ponta de prova Aí ajusta ali para o zero Seca a bateria ainda está boa Mas deu Ó lá A regulagem Peraí Tá Tá aí Por bem Então vocês veem Esse cara aqui Eu não consigo ó Ó Ó Eu estou movimentando a mão E não consigo Eu tenho que segurar com a outra mão aqui ó Porque a escala dele aqui é muito O seletor é muito duro Tá Além desse cara aqui não ter escala ó De Buzzer Não tem várias escalas Tá bom Então pessoal Esse aqui é um modelo antigo Desse aqui Agora já esse ó Sem a pilha e bateria dentro Que vai pesar mais ele Ó Eu consigo sem segurar Isso é muito bom É tipo esse Fluke aqui ó Ó Ó Ó Esse aqui ainda está até melhor Porque ele é maior Ó Então é isso aí Esse é o multímetro Minipa ET 3021C E Vou falar Estou feliz com ele Vou botar em funcionamento E para quem quiser Um review A melhor da verdade Seria um review Que eu juntaria com Um como utilizar um multímetro analógico Escreve aqui embaixo por favor Uma outra coisa Para fechar esse vídeo Veja Eu vou balançar ele ó Olha o ponteiro lá Do galvanômetro aqui O quanto deflexiona Só eu balançando ó Ele dá uma deflexionada Olha lá ó Olha esse Olha a diferença Quanto mais fixo melhor E outra Eu não tenho prova real de que ele deveria deflexionar Por quê? Porque ele está desligado É óbvio E não tem nem pilha Então ele não está nem desligado Ele não tem nem energia ainda Mas isso é interessante Mas isso é interessante Eu só espero que vocês tenham gostado Esse aqui é um multímetro Analógico Minipa É T3021C Chega até a categoria 2 Até mil volts Bom Achei um aparelho bem bonito E na bancada É muito interessante Para todo técnico Ainda que pareça que a escala é difícil É por isso que eu falo Comenta aqui embaixo Eu quero um vídeo Eu espero Eu desejo Eu peço um vídeo Sobre uma mini aula de multímetro Pelo professor Rodrigo Santos Por quê? Professores tem um monte Com certeza várias boas aulas Mas sabe como é professor Cada um prefere um Então é isso aí Um abraço Fica com Deus E tchau